Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Falei molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estamos falando mais uma vez sobre PES 2019 e DLC 4.0. Porque sim, galera, saiu bem mais cedo do que todos nós esperávamos. E sim, a Konami já liberou as primeiras informações oficiais sobre essa DLC. Não falaremos apenas sobre DLC 4.0, mas também vou falar um pouco sobre a DLC 5.0 e também sobre o PES 2020. Então o vídeo de hoje está sensacional. Fica ligado até o final que você vai curtir muitas novidades. Não esqueça de deixar o seu like aqui desde já, velho. Já deixa o seu like, vocês sempre estão me apoiando nesses vídeos em que eu falo sobre o PES, velho. Então já deixa o seu like caso você curta e quer que eu traga cada vez mais. E caso você também seja novo, mano, seja muito bem-vindo ao canal e faça já a sua inscrição. Porque é só que você vai ficar por dentro de tudo que rola do mundo PES. E caso você seja da comunidade e quer ficar por dentro de tudo que sairá sobre o seu jogo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos lá começar. Bom, galera, no vídeo em que eu fiz falando sobre a DLC 3.0, eu basicamente já confirmei essa informação pra vocês. E sim, agora é oficial. Bom, vamos por partes, galera. Vamos começar falando que sim, galera, é oficial e já temos as primeiras informações da DLC 4.0 do PES 2019, galera. Como eu já tinha citado pra vocês, a princípio, galera, agora é oficial e a DLC 4.0 chega no mês de fevereiro. Ainda sem uma data certa, sem uma data específica. A informação que tem, galera, é que ela chega mais ou menos na metade do mês. Provavelmente em 14 de fevereiro, que é uma quinta-feira. E sempre a Konami costuma, assim, lançar essas DLCs, essas atualizações, às quintas-feiras. Então, dia 14 de fevereiro, muito provavelmente, essa DLC 4.0 estará chegando pra todos nós. Mas não é essa a informação que eu tenho pra trazer pra vocês, ok, pessoal? Então fiquem tranquilos. Porque sim, a Konami aproveitou pra divulgar as imagens de ambos os estádios que a complementam. E sim, bom, galera, como eu já tinha confirmado pra vocês, esses dois estádios que haviam sido anunciados desde o seu lançamento e até hoje não faz parte do PES 2019, foram sim confirmados e chegarão na DLC 4.0. Ou seja, o Ibrox Stadium, que é o estádio do Rangers Futebol Clube, e também o Celtic Park, que é o estádio da equipe do Celtic. Duas equipes gregas, né, galera, que terão seu estádio presente dentro do jogo. Já foram divulgadas as primeiras imagens dos túneis, das arquibancadas, e também dos próprios estádios e do gramado do estádio que ficaram simplesmente incríveis e muito bem feitos. Seguindo o mesmo padrão de qualidade que nós já estamos acostumados com a equipe da Konami e dos outros estádios também que eles produzem. Então já foram sim confirmados, já foram até liberadas as primeiras imagens desses dois estádios que chegaram junto à DLC 4.0. Então, como eu já tinha confirmado pra vocês anteriormente, né, galera, agora é oficial. A DLC 4.0 chega no mês de fevereiro, na metade do mês, pra ser mais específico, e contará com esses dois estádios, galera. Bom, outras informações da DLC 4.0 vão surgir apenas no próximo ano. E a Konami sim quis revelar o estádio agora, pois muitos fãs estavam se questionando sobre ambos os estádios. Como eu falei pra vocês, já foram anunciados desde o seu lançamento essa parceria com ambos os clubes, mas até então eles não haviam incluído os estádios dessas equipes. Já foi confirmado que ele chegará em fevereiro para todos nós. Bom, galera, a fato é que essa DLC já está pronta. Em janeiro sim, eles devem concluir a DLC 5.0, que por sinal sai em abril. E será sim a última DLC do pé de 2019. E é importante lembrar também, galera, que ainda teremos nessa DLC 4.0, faces dos jogadores do Celtic e do Rangers. Não só as faces, também como tatuagens e alguns jogadores. Como vimos na DLC 3.0, a equipe do Schalke 04, que muitos jogadores também tiveram suas tatuagens incluídas. Então teremos sim nessa DLC 4.0, para ser mais preciso. É uma total atenção para essas duas equipes. Também podemos esperar algumas faces do Brasileirão, algumas coisas e algum conteúdo também relacionado ao nosso campeonato, ok, galera? Mas são essas as informações que temos a princípio sobre essa DLC 4.0. Ainda está muito precoce para nós já falarmos sobre essa DLC, porque faltam cerca de três meses ainda para o lançamento oficial dela. Mas essas são as primeiras informações oficiais, galera. Ou seja, já começamos com o pé direito, com duas informações sensacionais, com a presença desses dois estádios e a data que sairá basicamente por esses dias em que eu falei para vocês. Pode sair no dia 7, pode sair no dia 14. Então anote aí na sua agenda que, muito precisamente nesses dois dias, deve estar chegando sim já a DLC 4.0. E bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre a DLC 5.0 também, que será a última desse PES 2019, galera. Bom, tirando o falido PES 2014, é claro, o PES 2019 sim será o PES da Fox Engineering com o maior número de DLCs. Entre janeiro e fevereiro, a equipe termina todo o seu trabalho de conteúdo dessa versão, que é a DLC 4.0 e o DLC 5.0 também, e foca sim 100% na criação do PES 2020, que deve sair lá para setembro, ou quem sabe outubro também de 2019. Portanto, galera, abril chega a DLC 5.0, a última DLC do PES 2019. E com ela, galera, será hora sim da Konami trazer os estádios do Porto do Queso, do Benfica e do Porto. Embora não tenha nada prometido nem confirmado pela empresa, as imagens deixam muitas evidências, galera, que são aqueles clubes selections que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Que, no fundo, sim, dessas imagens mostram os estádios licenciados dessas duas equipes. é que a Konami sim só usa imagens de fundo de estádios que ela tem direito de imagem. Bom, um exemplo nessa imagem, galera, quando veio os jogadores da semana do Napoli, ela usou sim uma imagem de fundo de seus estádios genéricos, porém, do Porto do Benfica são os estádios do clubes reais, galera. Ou seja, isso já deixaria bem evidente que a Konami sim já tem o direito de imagem de ambos os clubes. Então, podemos sim esperar aqui já na DLC 5.0, ou, quem sabe, eles podem adiar um pouco mais para ter sim a chegada desses dois estádios. Mas, para ser mais preciso, eu falaria assim que eles chegarão sim na DLC 5.0. Como eu falei para vocês do estádio do Celtic e do Rangers, galera, que foi confirmado que chegará nessa próxima DLC, eu também posso gravar para vocês que teremos a penças desses dois estádios e é na DLC 5.0 que sairá no mês de abril. Bom, galera, eu já falei para vocês as informações oficiais, agora eu vou tratar o rumor que muito provavelmente será no PES 2020. Ou seja, o vídeo de hoje está bem completinho com informações muito precisas e rumores muito fortes, ok, galera? Então, mano, leve muito em consideração isso e não se iludam com essas informações que eu estou falando para vocês, porque são rumores muito fortes que estão sendo quase confirmados. Porque sim, galera, encarem como rumor, pois de fato, galera, é um rumor que eu vou falar agora para vocês. Mas temos sim a informação de que a J League 1 e 2, que hoje estão presentes na versão do PES Mobile, chegaria em 2019 para os consoles. Ou seja, a Liga Japonesa, primeira e segunda divisão. Em janeiro de 2018, a galera, a Konami sim confirmou um acordo com a J League para os jogos mobiles e também para o eSports. portanto, galera, esse ano a Liga reafirmou a continuação de seu acordo com a Konami, EA e SEGA. Ou seja, nessas três empresas produtoras de games, eles estarão presentes sim em seus jogos. Bom, galera, como vocês sabem, a J League não trata a sua Liga como algo exclusivo como as demais. Ela vende em pacotes, ou seja, portanto, nada impede da Konami sim, que tinha um acordo para usar em mobile, pagar e também trazer elas para os consoles. Isso seria simplesmente sensacional, galera, mas o rumor surge de que alguns editores que não criaram options files da Liga, pois receberam sim uma informação de que seria perda de tempo já que teríamos novidades da Liga em 2019. Ou seja, isso foram palavras dos próprios criadores. Novamente, galera, é claro, tratem apenas como rumor, pode ser real ou não pode ser, pode chegar sim em DLC nesse PES 2019 ou não. Bom, galera, eu espero mesmo que chegue no PES 2020 caso isso realmente seja real. Essas palavras foram dos próprios criadores dos options files, não criaram essas ligas porque receberam sim as informações que estaríamos sim recebendo algum conteúdo relacionados a essa Liga em 2019. Em 2019, saem tantas DLCs como saem o PES 2020, então vamos esperar para ver em qual sim a Konami opta caso dê tudo certo por incluir essa Liga. Ainda nesse PES 2019 ou no PES 2020 que é o que eu acho que eles irão fazer. Mas é claro que seria uma boa, né, galera? Pois Lenebo, gerente de PES na Europa, não descartou novas ligas nesse PES 2019. Ainda em 2019, a marca PES completa 25 anos e seria um baita presente para os fãs a inclusão dessa nova Liga presente no jogo. Para muitas pessoas pode ser uma Liga completamente insignificante, essa Liga japonesa. Mas podemos sim levar em consideração que tem muitos craques mundialmente conhecidos que ainda atuam nessa Liga que não estão presentes no jogo, né, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, galera? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Foi um vídeo bem light para vocês, com informações bem recheadinhas, com informações oficiais e também alguns rumores. Eu diria assim, galera, que os estádios do Celtic do RAN já são 100%, inclusive já foram até confirmados pela própria Konami, que chegaram na DLC 4.0, ou seja, são as primeiras informações oficiais sobre essa DLC que devem sair mais informações só no ano que vem, que eu vou encobrir vocês sobre todos os fatos. E também tem as informações dos estádios do Benfica e do Porto, que eu diria para vocês que tem basicamente 80 ou 90% de chances de ter esses estádios presentes, porque sim, galera, é fato que a Konami tem o direito de imagem desses estádios, então só podemos esperar no futuro distante para que eles incluam esses estádios dentro do jogo. Mas o rumor realmente fica só por conta da J League, que até o momento não temos mais nada relacionado sobre esse campeonato. Só a mesma presença dela nos jogos mobiles. E muito provavelmente também podemos ter, quem sabe, nos consoles e também no PC. Então, mano, fica ligado aqui no canal que assim que eu tiver mais atualizações de vocês sobre esses fatos, eu irei se trazer para vocês. Então caso você seja novo, faça já a sua inscrição, cara, porque é só aqui que você vai ver todas essas informações sobre PES 2019. Eu garanto para vocês que eu não tenho nenhum outro canal que traga essas informações com essa mesma credibilidade que eu trago para vocês. Então se inscreve no canal, é claro, deixa o seu like aqui no vídeo, porque o vídeo de hoje também foi muito bacana, com muitas informações bem interessantes para nós que somos da comunidade. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu fico por aqui, galera. Até a próxima. E falou!